Por que que vale a pena investir em bolos caseiros? Primeiro, gente, vocês devem ter percebido que o mercado de bolos caseiros cresceu muito, certo? Tem várias lojas de bolo caseiro, bolo caseiro em shopping, enfim. Por que isso aconteceu, afinal? Porque é o seguinte, gente, bolos caseiros não são somente um alimento, né? Eles são muito versáteis, eles podem servir como um presente, eles podem servir como um bolo de aniversário, eles podem servir como um singelo brinde, mimo, como um café da tarde, como um motivo para reunir os amigos e os familiares, enfim, gente. O simples nunca saiu da moda, certo? Mas hoje está no auge. E ó, uma coisa muito importante, nessa pandemia o mercado de bolos caseiros cresceu. E sabe por que que eu sei disso, gente? Porque eu tenho várias alunas que são confeiteiras, né? E que hoje estão fazendo os bolos caseiros. E aí Legenda Adriana Zanotto